Oiê! Começando mais um vídeo aqui no nosso canal e vamos para um vlog da semana. Vou mostrar aqui para vocês trechozinhos, pedacinhos do dia a dia nosso. E vamos começar bem a semana no trabalho, né gente? Trabalhando, filmando para vocês e indo no salão. Hoje é dia, gente, de cuidar das unhas. Tchau, 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 tchau. E hoje eu vim almoçar aqui numa linha de churrasco. Eu amo como é que, gente, bonitinha. É uma delícia. Eu agora estou indo ali na, quem disse, Berenice, comprar uma nova base. Vocês lembram daquele vídeo que eu fiz aqui? Que é mais antigo aqui no canal, sabe. Quem não for, corre lá para assistir. Eu estava fazendo uma experiência, porque minha pele é muito oleosa e eu precisava de uma base para pele oleosa. Então, eu achei, gente, a base. Eu usei o pote inteiro, o tubinho, né? Então, gente, eu parei de passar vergonha com a pele escorrendo, com a pele oleosa. Eu uso a base da, quem disse, Berenice e uso também o pó. E simplesmente as duas são perfeitas. Olha, final do dia, olha minha pele como é que está. Então, eu vou lá agora comprar uma base nova, porque realmente aquela que eu comprei naquele dia já acabou. Basezinha comprada. Eu não resisti. Comprei também um batom lápis, que é mate. Lindo, lindo, lindo. Vou mostrar para vocês. Espera aí. Olha só, gente. Eu comprei esse lapizinho aqui, que é um lápis mate da Faber-Castell. Só que é para boca. Da cor damasco. Gente, eu participei de uma promoção, que ele custou apenas R$4,00. E a base custou R$64,90. E aí, eu não resisti e acabei levando o lapizinho também. E aí, eu vou lá. R$37,00, moça. Aí é a façada, viu? Ah, obrigada. Um apetite. Obrigada. Vou colocar aqui, gente, um temperinho aqui na minha saladinha. Oi, gente. Horário de almoço. E hoje eu não trouxe almoço, mas por um motivo muito especial, porque eu já estou almoçando com a doutora Márcia. Vou mostrar ela aqui para vocês. Gente, hoje eu resolvi pedir almôndegas. Olha só. Sem arroz, sem feijão, porque eu sou uma menina muito gulosa. Estou muito acima do peso. Não estou indo para a academia. Então, eu preciso maneirar na minha alimentação. Então, a partir de hoje, vou ver se eu me reeduco. Mas a academia vai esperar um pouquinho, gente, porque eu ainda não estou nesse processo de voltar para a academia. Estou com uma preguicinha, mas isso vai mudar em breve. Gente, vocês sabem que eu amo comer aqui no Doce Medida. Eu acho a comida daqui muito deliciosa. E eu achei fantástico eles terem colocado esse nome. Cozinha afetiva, porque realmente lembra muito a comidinha caseira de casa, comidinha de mãe, sabe? E hoje eu estou comendo esse salmão desses aqui, com esse molho ao sugo. Está simplesmente uma delícia. Eu estou experimentando aqui, gente. Um purê de batata doce. Eu nunca tinha comido na minha vida. E é simplesmente delicioso. Eu amei. E vocês, já conheceu o purê de batata? Já tinham experimentado? Hummm. É muito bom, gente. Combinou perfeitamente bem com a almôndega. Oi, gente. Continuando o vídeo de ontem, eu fiquei de mostrar para vocês o novo batom que eu comprei da Candice Berenice. Ontem, quando eu fui comprar a base. Gente, eu não resisti. Ele ficou com preço muito, muito em conta. Ele custava R$29,90. E devido a ter os pontos lá, de eu ter preenchido a pesquisa de satisfação por e-mail. E eu também ter comprado aqueles produtos e agora ter voltado para comprar de novo. Elas me deram esses pontos para poder bater no valor do batom. Então, eu acabei comprando e vou experimentar agora para vocês verem, tá bom? Gente, olha aqui o batom. Ele é um lançamento. Ele é da Faber-Castell. Incrível, né, gente? Vou até baixar aqui para enquadrar melhor para vocês. E ele é um batom lápis. Olha, que coisa mais linda. Essa cor aqui é a... É a cor de damasco. Simplesmente linda. Eu amei. Olha. E eles... Eu até perguntei para a moça que tinha que ter o apontador para apontar. Eu tinha um apontador há muitos anos, que é esse daqui, que eu até comprei ele na Mary Kay. E aí, eu pensei que eu tivesse jogado ele fora, porque eu não usava, gente. Eu não usava de jeito nenhum. Mas, graças a Deus, eu não usei. Estava guardadinho lá em casa. E quando eu precisar, ó... Porque ele é grosso, então tem que ser um apontador específico, ó. E cabe certinho. E tem também esse aqui para apontadores... Para apontar com um biquinho pequeno. Então, só esse apontador, quem disse Berenice, custava R$29,90 também. Então, foi uma grande economia ter um apontador realmente em casa e não precisar voltar. Vamos lá? Vou experimentar aqui agora. E aí, eu vou experimentar aqui. Gente, olha só que cor linda. Linda, linda, linda. Damasco. Ficou lindo, 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 gente. E é super fácil de aplicar. Super, super fácil de aplicar. Ó, que deu para ver melhor nessa luz. É super macio. Hum, você desenha bem a boca, olha. Contorna bem. Nossa, que lindo. Lá tem três outras cores diferentes. Mas eu gostei mais dessa daqui, que eu estou apaixonada pelo nude ultimamente. E eu gosto muito de fazer misturinhas de batom. Então, eu posso passar esse daqui e passar um outro por cima. E ó, que lindo. Eu amei, gente. Eu paguei apenas R$4,00 nesse batom. Devido aos pontos que eu tinha lá. Gente, ontem eu descobri na loja da Quem Disse Berenice. Gente, isso aqui não é publicidade. É porque quando eu gosto de alguma coisa, eu gosto de divulgar de verdade. Então, assim, ontem quando eu estava lá, tem tantos benefícios, tantos descontos. E os produtos deles... Nossa, eu estou completamente apaixonada. Tudo que eu já experimentei até agora, eu amei. Então, fica a dica aqui do que eu estou usando agora, neste momento. E depois, quando eu for usando outros produtos, eu vou mostrando para vocês, tá bom? Gente, eu estou indo ali na Vaqueria agora, que eu vou comprar um pãozinho artesanal. A fermentação dele é natural. E faz muito bem. E o Naldo gosta muito. Então, eu estou indo lá comprar um pãozinho. Vou mostrar para vocês. Meninas, eu vou querer um pão parmesão e um brioche. Tá. Obrigada. Pãezinhos comprados. Gente, eu já almocei, já comprei o pãozinho para o Naldo. Na verdade, para todos nós. Mas especialmente para ele, porque esse pão de fermentação natural faz muito bem para ele, gente. Ele se sente muito bem. E eu vou ali tomar um sorvetinho agora e vou mostrar aqui para vocês. Sorvete da Baccio de Latte. É um sorvete artesanal maravilhoso. Muitas opções de presente. Tem também muitas sobremesas, essas opções aqui de lanchinhos. Gente, tudo uma delícia. Moça, eu vou querer um de pistache. Esse é o de pistache, ele é delicioso, é o melhor, é o meu preferido. Pistache, cereja e amora, né? Pitaia. Deixa eu ver se pega dois. Tô lindo. Pode ser essas coisas todinhas. São bem naturais. Muito obrigada. Muito obrigada. Um ótimo trabalho. Obrigada. Gente, eu vou tomar aqui meu sorvetinho agora. Esse sorvete da Bate de Latte, ele é sensacional. Simplesmente é o melhor sorvete da vida. É um sorvete sem aditivos químicos nenhum. Ele é 100% natural. É maravilhoso, gente. Olha. E hoje eu peguei sabores diferentes. Eu peguei de frutas, além do pistache que eu amo. Gente, esse aqui é o de pistache. Ele é simplesmente sensacional. Gente, vale muito a pena. É simplesmente um sabor inigualável. É muito delicioso. Eu tava sentadinha ali, ó. Nesse espaço da Bate de Latte, que é super aconchegante, super lindo. Mas eu tô indo ali agora encontrar com as minhas amigas. Elas tão me esperando, então eu vou indo e tomando um sorvetinho. Gente, então eu me despeço aqui desse vídeo hoje com vocês. Espero que vocês tenham gostado. Curte, comente, compartilhe. E até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.